Sem esperança, de que vale a humanidade? O mundo normal não existe mais. Quantos de nós sobraram? Pode correr? Vou virar jantar deles. Uma mordida e você já era. Essas coisas nunca vão entrar aqui. O que está acontecendo? É um ataque. Onde eles estão? Em todo lugar. O Motorista. Eu preciso que você sobreviva. Sexta, onze e quinze da noite. Na tela de sucessos.